Resort, vamo com... Okers De Fuego Se eu não quis desejar de fogo, só que você quer um fogo mais bruto É um fogo negro É um de fogo mais legal, na minha opinião, claro E no meu nível, claro Eu acho que eu não passei tanto assim Ah, e falar pra tu No meu nível desse mapa não é tudo Eu acho que eu nem joguei esse mapa, porque eu estou descobrindo ele com vocês Opa, peguei Ai 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 Opa Ops Deixa eu fazer aqui o macete O macete já levantaram assim Hummm Nossa Ué Vai 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 Hummm Aeeeee! Porra, não mais nunca. Já vou assim. Já vou. já vou assim, BRUTALHO aquela é o frigor mesmo porra ainda passei todo mundo não ai se eu soltar aqui dentro com o cacete filha da puta do caralho vem aqui olham olha olham olha olham olham uam uem uas ua 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 agora Agora eu continuo pra cá É isso ai Até a próxima galera, até o fim do último episódio